Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. Se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer ainda mais conteúdos legais aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Na aula de hoje, vamos aprender a fazer mais um modelo de ponto de tricô incrível, muito bonito e muito fácil de fazer. Com poucas repetições, vamos criando o desenho da nossa peça. Podemos fazer cachecóis, golas, mantas, podemos trabalhar mantas de sofá, mantas para cama, podemos fazer peseiras também, capas de almofada, enfim, podemos usar a criatividade, fazer muitas peças bonitas com esse ponto. E ele é múltiplo de 5, ou seja, nós vamos fazer de 5 em 5 pontos na agulha até atingir aquela largura ideal da nossa peça. Para fazer, então, essa amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar fazendo 20 pontos na agulha, sempre múltiplo de 5. Colocamos, então, todos os pontos na agulha. Nós vamos começar a primeira carreira tirando o primeiro ponto sem trabalhar. Para formar aquela barra lateral que dá um acabamento mais bonito ao nosso trabalho. Agora, vamos fazer 3 pontos em ponto tricô. Trabalhamos 2 pontos em ponto meia. 3 pontos em ponto tricô. 2 pontos em ponto meia. 3 pontos em ponto tricô. Assim, nós repetimos por toda a carreira. O último ponto, nós trabalhamos em ponto meia. Na segunda carreira, nós vamos continuar tirando o primeiro ponto sem fazer. Trabalhamos agora, 3 pontos em ponto meia. 3 pontos em ponto meia. E 2 pontos em ponto tricô. 3 pontos em ponto meia. E 2 pontos em ponto tricô. Assim, até o final. O último ponto, trabalhamos em ponto tricô. Na terceira carreira do nosso trabalho, nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos trabalhar aqui, tirando o primeiro sem fazer. Trabalhamos 3 pontos em ponto tricô. Agora, nós temos aqui, 2 pontos em ponto meia. Nós vamos pegar esses 2 pontos. Passamos pra outra agulha. Aqui por trás, nós vamos pegar esse primeiro ponto. Soltando esse outro. Vamos passar pra outra agulha. Devolvendo pra agulha desse lado aqui. Ficamos com o ponto trançado dessa forma. Esse primeiro ponto, nós vamos fazer em ponto meia. Sem tirar ele da agulha, nós vamos fazer uma laçada. E mais um ponto meia no mesmo lugar. Tiramos da agulha. E o outro ponto, nós trabalhamos sozinho em ponto meia. Ficando com esse desenho, então. Agora, vamos fazer 3 pontos em ponto tricô. Vamos trançar esses 2 pontos da mesma forma que nós fizemos anteriormente. fazemos o primeiro em ponto meia, uma laçada, ponto meia no mesmo lugar. E trabalhamos o outro ponto também em ponto meia. E essa será a repetição de toda a linha. O último ponto. trabalhamos em ponto meia. Na quarta linha, nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. Trabalhamos 3 pontos em ponto meia. Temos agora esses 4 pontos aqui. O primeiro deles, nós vamos trabalhar sozinho em ponto tricô. E agora, nós vamos pegar esses 3 pontos e trabalhar os 3 juntos em ponto tricô. Três pontos em ponto meia. Um ponto sozinho em ponto tricô. E agora, trabalhamos os outros 3 também em ponto tricô. Todos juntos. Repetindo até o final. O último ponto fazemos em ponto tricô. Agora, na quinta linha, nós vamos trabalhar tirando o primeiro ponto sem fazer e todos os outros nós vamos trabalhar em ponto meia. Tchau. 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 Último ponto. Nós também trabalhamos em ponto meia. Na sexta linha do nosso trabalho. Na sexta linha do nosso trabalho, nós vamos fazer tirando o primeiro ponto e todos os outros nós vamos trabalhar em ponto tricô até o final da linha. Nós fizemos aqui as seis linhas do nosso trabalho. Então, a partir de agora, nós vamos começar a repetir a linha número um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, sempre vamos repetir desde a linha número um até a linha número seis. Então, agora, nós vamos fazer a repetição da linha número um. Tirando o primeiro ponto, vamos fazer três pontos em ponto tricô e dois pontos em ponto meia. repetindo até o final. Três pontos em ponto tricô e dois pontos em ponto meia. Repetindo até o final. agora, vamos repetir a linha número dois. três. Tirando o primeiro ponto sem fazer. Trabalhamos três pontos em ponto meia. Dois pontos em ponto tricô. repetindo assim até o final. agora, vamos repetir a linha número três. tirando o primeiro ponto sem trabalhar. Fazemos três pontos em ponto tricô. Agora, vamos trançar esses dois pontos. Trabalhamos esse primeiro em ponto meia. meia. Fazemos uma laçada. Ponto meia no mesmo lugar e o próximo ponto também em ponto meia. repetimos assim até o final. agora, vamos repetir a linha número quatro. agora, vamos repetir a linha número cinco. fazendo aqui da mesma forma com o primeiro ponto. e os outros nós trabalhamos todos eles em ponto meia. tricô. e agora, vamos repetir a sexta linha. tirando o primeiro ponto. vamos trabalhar todos os outros em ponto tricô. então, assim, nós vamos seguir repetindo essas seis carreiras por toda a nossa peça. e nessa amostra um pouco maior que eu fiz aqui para vocês, nós conseguimos visualizar bem o ponto. olhem que bonito que ele fica com esse detalhe diferenciado aqui na parte da frente da nossa peça. fica um desenho muito bonito, bem bacana e é um ponto que fica bem maleável, tá? excelente para nós trabalharmos qualquer peça que nós desejarmos aqui no tricô. do outro lado, nós temos esse desenho também muito bonito. eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. se vocês gostaram deixem o like. se inscrevam aqui no canal. ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. um beijo no coração. fiquem com Deus e até o próximo vídeo.